Fala, queridos alunos, tudo bem? Já tinha dito que esse tema ia acabar. Mas depois de ver Rudolf Spilman, o mestre do ataque, o último cavaleiro do Gambito do Rei, jogando essa partida contra Max Walter, em torneio em 1928, não me recordo do torneio, mas depois vocês podem procurar, tá? Mostra bem a essência do cara não fazer o rock e deixar o rei centralizado. Vamos lá. A partida seguiu com 4. O cara jogou uma Karokan com ele, né? O C6. Ele continuou o jogo. Essa é uma das linhas da Karokan. Depois ele avançou o peão, atacando o cavalo. Avançou o cavalo dele. Esse também é dentro da linha. Ele capturou o cavalo. Isso é uma estrutura típica de peões também. Essa estrutura que acabou o peão fazendo. E ele foi mexendo o peão, não foi desenvolver o peça. Ele centralizou o cavalo, tacou o cavalo dele. E aí que vem o primeiro charme da situação. Ele jogou o peão para E6. Ele deixou o cavalo cair. Se o cavalo cai, se o cavalo cai, olha o inferno que vai dar. Você vai perder uma torre. De cara. Se o cavalo cai. Então, não vai acontecer de opoade. Ele vai capturar de peão. E aí... Começa. A partida seguiu. Estou botando a análise da partida em si. Não estou analisando os lances que poderiam ser feitos. Só em alguns momentos chaves. Fugiu. O cavalo tentando entrar. Deu um duplex. Então. Aí deu um check. Reforçou a posição para dar mate. Por que ele jogou esse peão? Porque aqui esse peão trava a visão. Azaia. A visão do bispo de F1 para A6. Então ele achou que assim seria melhor. Não seria. Teria que ser outro lance. Mas aí... Depois vocês analisam. E ele joga a dama. E entra o cavalo. Aí. Nessa posição. As negras deveriam entregar a dama. E continuar o jogo sem dama. Mas jogaram. Cavalinho. Parando nessa posição. Joga as brancas. Mate em cinco jogadas. Por isso que eu trouxe para vocês. E a consequência toda. É porque o rei estava no centro. E saiu do centro. E foi carregado para o outro lado. Olha só. Olha o caminho que ele levou. Só que o rei estava no centro. Então. Nesse caso. Os dois. Eles não fizeram rock e tal. Mas o Spillman. Primou pelo desenvolvimento. E o ataque dele. E. Joga as brancas. Não vou dar. Cinco a dez minutos. Você deve ter se pausado o vídeo. E parabéns. Se você acertou a sequência. De dama. Ataca. Cheque. Ele não pode capturar. Por causa do cavalo. Ele foge. Peão. Da. A quatro. Cheque. E agora. Olha o lance lindo. E eu já falei. De sacrifício de dama. Lembra que eu falei de sacrifício de dama? Quando sacrifica dama. É porque vai ganhar. Ganhou. Sim. Tentei mostrar esse mate em cinco. Na verdade. Eu trouxe mais para o mate em cinco. Mostrar que. Esse mate em cinco nasceu. De. Não boas jogadas. Das negras. E também. Porque o rei estava centralizado. O que causou. Por exemplo. Quando o rei está centralizado. E recebe muito ataque. O cara vai ficar atordoado. Como se ele estivesse nas cordas. Apanhando. E geralmente. Não se vê o melhor lance mesmo. Tá. Isso acontece com qualquer um. Tá bom gente. Com qualquer um. Eu já joguei com um jogador. De dois mil e oitenta de rei. Que não viu o melhor lance na posição. Por que? Estava atordoado na posição. Eu já joguei com um cara. De mil e duzentos de rei. E eu não vi o melhor lance na posição. Estava atordoado na posição. Empatei a partida. Então assim. Isso varia muito. Tá. A gente está olhando aqui. Filiamente. Como dois espectadores. Ah. Mas o cara é louco fazer isso. Mas. Cara. Na hora. Ela realmente assusta. Quando o cara sacrifica a peça. O cara vai muito pra cima. Eu quero que vocês peguem essa partida. Analisem. Vejam os movimentos. Que foram feitos. Analisem as linhas. Os nomes das linhas. Das variantes. Eu não entrei nesse mérito da questão. Porque eu queria só mostrar o recentralizado. Certo? Então assim. No mais a mais. Aqui no link da descrição tem o Instagram da Academia da Fecherge. Estudições sérias. Como já disse várias vezes. Se vão gostar. Lá tem um material bacana pra xadrez. Não só pra professor. Nem pra aluno. Pra amantes de xadrez também. Tem o meu Instagram pessoal. Se vocês quiserem. Me segue lá. Dá uma oral. E conversa comigo lá também. Se quiser. Tem o site que eu jogo. Chess.com. O litchess. Chess.tempo. E é isso aí. Se vocês gostaram. Deixa um like pra mim. Se não é inscrito. Me ajuda aí a crescer. Vamos bater a meta de 500 inscritos. E. Bom. Deixe um comentário. Curte. Ativa o sininho. Compartilha nos grupos de xadrez. Compartilha nos grupos de família. Compartilha nos grupos de escola. Compartilha nos grupos de amigos. Vamos arrumar gente aqui. Pra isso aqui ficar legal. Pra ficar maior. Ficar bacana. E mais a mais. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.